Vamos mandar o som dos corais aí Sai do chão! Faz o que eu não faz, já me lembro mais Isso faz de mim o que ninguém mais faz Tô perdendo a noção do que eu sou capaz Ela fugiu daqui, não soube mais nada Tudo o que ela tem só faz falta em mim Ela levou de mim o que era mais forte Eu não sei mais como tudo deu Não reagir, sinto falta de te ver Olha só o que tá no céu O som dos corais quando quer me traz Isso traz pra mim o que ninguém mais traz Tô perdendo a noção do que tanto faz Mas, mas, mas eu posso saber O que eu quero saber Que não faz mais Mas, mas, mas que eu posso saber Porque eu quero saber Que não faz mais Jay Claystock Eu andarei armado e vestido com as roupas de Jorge Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem Para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem E nem pensamento eles possam me fazer o mal Nem pensamentos vão me fazer o mal Sale Seu do pau-tá-dê-dê Olha só que não me são Seu do pau-tá-dê-dê Mãe a solta